Máquina de película. Será que eu ganhei dinheiro? Será que eu perdi dinheiro? Será que é só eu que tô bebendo? E será que isso é uma máquina de película mesmo? Quanto que eu paguei nessa máquina? Vamos saber tudo isso e muito mais nesse vídeo agora. E vou responder algumas pessoas que são imbecis, dizendo que o brasileiro é muito burro, que o brasileiro é imbecil, que... Dava embasado. Fica comigo nesse vídeo que tu vai gostar. Vamos lá. Fala, moçada. Bem-vindo a mais um vídeo aqui da CompCell. Quem sou eu? Sou o Ed, cara. Aquele cara que te dá muitas dicas de troca de vidros. Me siga lá no Instagram e tu vai já saber o porquê que tu deve me seguir lá. Não é porque eu vou fazer um sorteio de um curso e de um kit pra iniciar a troca de vidro do zero, não. Não é por causa disso. Me segue lá no Instagram, porque de vez em quando eu faço umas enquetes e muita, muita gente fica me perguntando sobre a máquina de películas. Coisa de caralho, bicho, todo mundo tá interessado nessa máquina de películas. E aqui no YouTube, em contrapartida, muita gente fica criticando. Diz assim, a pau brasileira é muito otário mesmo. Olha o cara aí chamando de máquina de película. É só uma máquina de corte. Vamos começar respondendo esse cara aí, que ele sim é otário. Cara, por que que essa máquina é uma máquina de película? Ela é só uma máquina de plotar. Você tem toda razão. Agora, pega uma porra de uma máquina de plotar, idiota, e tenta cortar as películas. A vontade de rir é grano. Tenta ter todas as películas ali na ponta do lápis, na ponta do dedo, pra tu clicar e ela imprimir a película. Caralho, cuzão. Ah, mas eu posso fazer uma por uma. Então faz e vende, rapaz. Deixa de ficar criticando. Por isso é que o Brasil não vai pra frente. Porque tem muita gente que só sabe reclamar do negócio e não sabe fazer. Tá achando que o brasileiro é otário por estar comprando uma máquina dessa? Cria uma máquina dessa e vende, Zé Ruela. Pra tu enricar e deixar de ficar sendo um mané que reclama de tudo como tá sendo você. Beleza, o primeiro imbecil tá respondido. E quando eu falo um, galera, é um monte comentando isso, entendeu? O nome da máquina de cortar é uma máquina de plotagem. Pra tu já ficar sabendo, entendeu? É a máquina de corte. Todo mundo que trabalhou com gráfica conhece. Porém, o diferencial dessa máquina é que ela tem os registros de todas as películas. Tem registro de câmera fotográfica. Ela tem o guia de corte pra você cortar. Não é só você pegar uma máquina e botar pra cortar. Então, até aí estão respondidos. Agora vamos pra galera lá do meu Instagram. Primeiro, tu vai me seguir lá no Instagram e pra seguir os passos é muito simples. Pesquise aí, ó. Ed Com Picel. Digita meu nome, vai aparecer essa fotinha linda. Eu com essa camisa preta aqui apontando pra ti assim, ó. E aí, garota. E me segue lá. Ed Com Picel. Ativa todas as notificações. Porque eu vou fazer um sorteio de um kit de troca de vidros. Eu vou sortear estufa UV, cola UV, vou sortear vidros. Eu vou sortear o curso de como tu vai fazer. E esse sorteio vai acontecer lá logo, logo. Então, não perde tempo. Quando acabando esse vídeo, abra o teu Instagram aí e já me segue lá no Instagram. Tranquilo? Quanto eu paguei nessa máquina? Se eu não me engano, eu paguei R$5.500 na máquina. Mais R$1.500 em três packs de película. Cada película dessa sai a R$10. Ou seja, gastei R$7.000. E acabou esses três packs de películas. Será que valeu a pena? Será que eu levei prejuízo? Imagina comigo. A máquina custa R$5.500. Cada pack custa R$500. Custava. Porque agora ele custa R$550. Porque vem com 55 películas. Continua o mesmo preço. Então, eu gastei nessa máquina R$7.000. Eu vendo em média, o preço médio dessa película, R$50. A película de hidrogel. Consegui vender desde quando eu comprei a máquina até agora. Acabou. Acabou os packs. Se eu não me engano, tem uma ou duas películas ali. Então, ao preço médio, quer dizer que eu já fiz mais de R$7.000. Porque se é R$50 cada uma. E eu vendi dessas películas R$1.500. Sim. Deixa eu ver se é R$5.500. Não. Então, por isso é que a média está R$50.000. Então, a máquina se pagou. Mas o que todo mundo me pergunta no meu Instagram é... Tu compraria novamente? Ed, vale a pena? A máquina de película é realmente boa? E a galera tem essa dúvida sobre essa máquina de cortar película. E eu vou dizer pra você. Eu não compraria novamente. Ou pelo menos eu não compraria com tanta empolgação quanto eu comprei no primeiro dia. E por quê? Simples. Eu não acredito no produto. E eu já falei isso em outros vídeos. Eu sou um péssimo vendedor. E eu sou um vendedor horrível quando eu não acredito no produto, cara. Eu, a primeira película foi instalada no meu aparelho. Entendeu? Eu instalei no meu aparelho. Quando eu instalei no meu aparelho, eu já desgostei. Mas tem os contras. Por exemplo, meu técnico, o Thiago. Amava essa película. Eu não sei se ele ainda gosta. Porque ele comprou um S20 Ultra. O cara é rico. Só o dono da loja que é pobre. Os funcionários são ricos. Comprou um S20 Ultra. O Lova comprou um Note 10 Pro Max Flax. E eles não estão usando essa película. E aí eu me pergunto. Será que essa película é boa mesmo? Eles defendiam demais essa película. Agora não estão... Tu tá usando ela, Lova? Não. O Thiago tá usando ela? Também não. Ah, então. Eu vou lançar um desafio aqui. Se esse vídeo bater 1.500 likes. Então, já dê o like agora. Se esse vídeo bater 1.500 likes. Eu vou pegar uma película dessa. Aplicar em um celular. E vou fazer o teste real. Sem enganação. Vou pegar e vou bater prego com esse celular. E vou ver se realmente ela protege. Se realmente regenera. Então, 1.500 likes eu faço isso. Por que eu não compraria? Porque eu não acredito no produto. Eu achei o produto que rala muito fácil. Que solta relativamente fácil. Ela tem dois modos no uso dessa película. Mas, o cara que não é o fabricante. Mas, ele é lá do sul. Ele mandou um toque. Quando ele viu o meu último vídeo sobre a máquina de película. Ele me deu um toque. E ele disse. É, cara. A película é muito boa. Eu faço isso. E se a película não quebra. Ela não quebra a tela. Porque a película é plástica. Hidrogel. E agora tem cinco modelos diferentes de película. Minha máquina está aqui. As películas acabaram. Eu tenho que repor essas películas. Porém, agora eu vou testar modelos diferentes que eles vendem. E vou ver se eu consigo gostar de alguma. Porque, eu vou ser sincero contigo, Mané. Não aprovei. E se eu não aprovo, eu não consigo vender. Meus amigos vinham aqui procurar. Porque viram a gente fazendo uns vídeos sensacionais de divulgação. E eu disse. Ed, e aí? Aquela película é boa. Eu quero botar ela. Eu dizia. Cara, se tiver película 3D. Se tiver película de vidro. Bote, mas não coloque essa. E aí, a galera vira e colocava o que eu indicava. Porque, afinal de contas, eu estava indicando a 3D. Se eu tenho, ele bota. Se o aparelho é lançamento e não tem película 3D. Não tem nenhuma e nem outra. Beleza, dá para tu colocar. E aí, tu vai dizer. Ed, essa máquina não tem nenhuma vantagem. Cara, a principal vantagem dela é que tu não precisa fazer estoque de película. Não precisa deixar teu dinheiro ali imobilizado. Porque chegou, lançou. Tu já consegue fazer a película ali na hora. Porém, cara. A proteção não me convenceu. Se a gente chegar a 1.500 likes. Eu vou testar realmente. Testar de verdade. Não é testar com enganação, com enrolação. Eu vou testar de verdade essa máquina de película para vocês. Então, nós estamos com um compromisso. Você vai deixar seu like. E eu vou fazer esse teste. Quando esse vídeo chegar a 1.500 likes, eu faço outro vídeo fazendo o teste. Tranquilasso? Todo mundo satisfeito desse jeito? E uma das perguntas que as pessoas fazem lá é. Por que eu não gosto? E eu já respondi. Eu não gosto dessa película por conta disso. Hoje tem várias marcas. Tem várias marcas diferentes. Só posso falar da que eu comprei. Que é a Vortec. Essa é a marca que eu comprei. Que me forneceu a máquina e as películas. Eu comprei uma para testar. Se a máquina fosse boa, eu ia comprar essas máquinas para vender. Mas como eu não fui convencido, acabou que eu nem vendi. E aí, o que tu acha? Tu usa essa máquina de película? Tu acha que o brasileiro é otário de verdade por estar comprando? Comenta aqui embaixo, cara. E tem os outros dois vídeos que eu já fiz sobre a máquina. Que tá aqui do lado. Que tu pode assistir esses outros dois vídeos. E deixa de vacilação. Me segue lá no Instagram. E deixa o like. Se tu ainda não for inscrito, te inscreve agora. Belezinha? Valeu! Tchau. 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 Tchau, tchau.